E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Mr. Meat E galera, eu espero que hoje eu consiga prender o Mr. Meat Porque da última vez não consegui, galera E eu espero que hoje dê tudo certo Eu tive que ver uns tutoriais aí porque eu não tava conseguindo, gente E pelo que eu vi, a gente tem que matar o Mr. Meat E colocar ele perto do policial Porque o policial não consegue, galera, matar ele O policial morre, entendeu? Então a gente vai ter que fazer isso, galera A gente vai ter que fazer isso Cadê o maluco? Eu não sei, ó Já vou bem doidão Já vou bem doidão, ó Joga isso aqui aqui Eu vou deixar aqui embaixo pra ver Aqui não tem nada, galera, nada Tá, então vaza, vaza Aqui tem... Ó, isso aqui a gente vai precisar Eu vou... Ai, que susto, maluco Meu Deus do céu Gente, eu levo muito susto com esse louco, tá? Eu levo muito susto Corre, cadê? Onde é que eu tô, meu Deus? Vai, rápido, rápido Tira tudo, tira tudo Vai, 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 vai Tira, tira, tira Beleza, galera, chegamos Hoje eu tô bem ágil Hoje, gente, eu tô sentindo que eu vou vencer Tá, o que é que eu tenho que fazer? Galera, eu vou ter que jogar isso aqui pra cá Ó, pra ele vir pra esse lado aqui, ó Beleza, que aí ele vai pra lá Aí eu pulo aqui Ai, meu Deus, ele tá vindo Ele tá vindo pra cá, eu acho Tá, aqui tem alguma coisa Não tem nada Ele tá... Ai, meu Deus, ele me viu de... Gente, esse cara é muito do esperto Tá, deixa ele vir pra cá Que aí a gente dá uma lesão nele Vai pro outro lado, ó O trouxa foi lá olhar o barulho, né Que é um trouxa Tá, aqui a gente tem a chave verde Como sempre Peguei, peguei, peguei Tá, o alicate, às vezes ele não fica aqui Cadê o alicate? Ai, meu Deus, ele tá vindo Deixa eu ver se o alicate não tá aqui O alicate, gente Às vezes fica lá, né Não sei por que não tá lá Tá, galera, deixa ele vir Vem Vamos dar um lesão nele aqui, galera Rápido, corre, 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 corre Tá, abre aqui Abre, 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 abre Beleza, galera Ele tá vindo Vamos esperar ele vir Que a gente dá uma lesão nele Aqui no poço E pega o alicate Que eu preciso achar aquele alicate Onde é que tá? Vem Vem Vem, trouxa Vem cá E, gente, já vai deixando o like aí Por favor Sei que é chato Mas, gente, dá muito trabalho fazer vídeo Então deixa o like aí, tá? Não custa nada, galera Tá, deixa eu vir aqui A gente não tem nada interessante pra cá Pra cá, não tem nada Ai, meu Deus, essa daqui Me deixa em paz Coisa horrorosa Tá, vamos lá, galera Eu vou tentar subir aqui em cima Tá, eu vou subir aqui, ó Joga a bagaça aqui Eu vou subir aqui de novo Porque eu quero olhar o que é que tem pra cá, ó Eu quero olhar Eu não pulei aqui Eu tinha me esquecido Tá, eu pulei, galera Eu pulei Deixa eu vir aqui Aqui, ó O alicate tá aqui, beleza Beleza, então vamos sair aqui, galera Ó, sai, sai, sai Eu não sei onde é que tá o Mr. Mist maluco Eu vou vir aqui, galera Ó, vou cortar esse negócio aqui Cortei Tô bem doido Tá, agora a gente vai lá Cortar o negócio Não sei cadê o Mr. Mist Eu espero que ele não esteja pra cá Ai, meu Deus Cadê o maluco? Não sei Tá, eu vou tentar cortar o fio aqui, galera Eu espero que eu não faleça O porco tá ali Ai, meu Deus Esse porco chato do caramba Ai, fiz o barulho aqui Deixa ele passar ali Galera, ó Pode ser que ela esteja pra cá Deixa eu ver aqui, ó Chave da gaveta Então agora a gente vai aqui Pula aqui, ó E pega a câmera do Mr. Mist Ó, deixa eu pegar aqui, ó Entra Entrei A gente vem aqui Pega a câmera E aí Na última Na outra vez Eu consegui tirar as fotos Mas eu não consegui, gente Fazer com que o policial Prendesse ele O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu pensar A gente abre ali com a A tesoura, né? Qual é o nome daquilo? Que eu não sei Olha, eu consigo subir no muro Então É só isso, né? Ah, não A gente precisa pegar aquela arma Lá embaixo Deixa ele vir, ó Vem, Mr. Mist Vem cá Vem cá Vem cá, Paiasso Vem cá Vou dar uma lesão Tá, galera Eu vou enganar ele aqui, ó Chamar ele pra cá Porque ele vem Pessoal daqui A gente engana ele Engana ele Vem pra cá, ó Tá, pega isso aqui Cadê? Cadê o alicate? Ele tá vindo Corre Corre Que o maluco tá vindo Corre, corre, corre Beleza Cadê o porco? Tá, o porco não está aqui Ele tá vindo ainda? Eu acho que não, né? Eu acho que não, galera Eu acho que deu pra despistar ele Não deu? Tá, ele tá vindo pra cá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Como que ele me viu, gente? Que mentira Tá, eu acho que eu vou pegar aquela arma tranquilizante Pra matar ele Que ele tá pedindo Ele tá pedindo Tá, ele tá pedindo pra morrer Esse Mr. Mist Tá pedindo Ai, meu Deus Corre, corre, corre Corre, corre Corre Tá, vamos pegar a arma Rápido Pegar a arma Pegar a arma Tá, galera Peguei, peguei, peguei Vem cá Vem cá, Mr. Mist Pode vir Vem cá Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Toma aí Toma, trouxa Ai, galera Bora lá Agora eu vou pegar o dado de novo E a gente vai atirar ali no negócio Pra pegar o... Qual o nome daquilo? Eu sei lá É o... É um negócio de fogo Que a gente vai usar pra abrir o laboratório Então, bora lá Hoje eu tô sentindo que vai dar tudo certo Eu já vou até recarregar a arma daqui a pouco Pra gente meter bala nele Tá, beleza Ai, meu Deus Esse fone só Fica saindo, gente Tá, vamos pegar aqui, ó Peguei Peguei o maçarico Bora colocar ali perto Eu já vou pegar a arma Que eu não sou trouxa nem nada Já vou pegar a arma, galera Pera Eu não sei se vai dar tempo Eu ligar ali o negócio Eu acho que não vai dar tempo Então, eu vou jogar a bagaça Ai, quer saber Eu tô nem aí Eu vou ligar aqui, ó Vou bem doidão mesmo Vou usar aqui, ó Usei Tá, a gente fez aqui a primeira parte Agora, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou, ó Olha a zoada Meu Deus do céu A zoada que é Ai, galera Agora eu vou pegar a arma E vou dar um tiro nele Pra gente conseguir Ganhar o tempo E levar o policial até ele Eu não sei como que eu vou fazer isso, tá? Eu não sei Eu espero que não dê ruim Como da última vez Que a gente se lascou feio Tá, vou pegar a munição Eu vou colocar ele Eu acho que eu vou deixar o Mr. Misha aqui perto Ó, Mortinho da Silva A gente deixa o Mr. Misha aqui Eu vou ligar pra polícia Calma Calma que esse momento agora É um momento muito, muito, muito importante A gente liga pra polícia aqui, ó Liguei, liguei, liguei Vai, 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 vai Rápido, rápido, rápido Meu Deus Eu liguei pra polícia A polícia tá vindo, gente Agora é a hora Agora é a hora A gente vai ter que conseguir, galera Faz o barulho aqui, ó Pra chamar o Mr. Misha Vem, maluco Vem cá Vem cá Ele tá vindo, vai dar certo Confia que vai dar certo, tá? Ó, o policial chegou Ele tem que vir aqui, galera Deixa ele vir aqui Vem cá Vem cá, peço Vem cá Toma, matei Tá, agora O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar aqui, ó Peguei, peguei Calma, calma Eu tô aqui, eu tô aqui Eu preciso de provas para ajudar a prender Bora, bora, bora Vai dar certo, tá? Vai dar certo Agora ninguém vai nos parar Nem o Mr. Misha vai nos parar aqui Porque eu vou conseguir prender ele Não é possível que isso é tão difícil, gente Não, não Sem condição nenhuma Tem que dar certo agora Bora lá Ô, polícia Você fica aí, tá? Ai, vai, vai Tira a foto Ai, tirou, tirou, tirou Vai dar certo, tá? Vai dar certo, gente Tirei, tirei, tirei Agora a gente vaza Sobe lá em cima Ai, meu disofone Fica saindo Eu tô nervoso, gente Tô nervoso Vocês estão conseguindo ver meu nervosismo Bora, antes que o Mr. Misha acorde Que só são dois minutos Que ele vai acordar daqui a pouco Ele vai acordar daqui a pouco Ai, gente Bora lá, bora lá Aqui, aqui, aqui Toma, toma, toma Aqui é a prova Vem cá, aqui, ó Aqui, vem cá, maluco Vem cá, isso Prende ele Prende o Mr. Mitty Prendeu ele Ai, o Mr. Mitty Meu Deus, é louco da cabeça Parece que tem doença mental Não é possível Peraí, gente Eu vou pegar mais munição Eu não entendi Por que ele ignorou o Mr. Mitty Ele viu as provas Tá, eu vou pegar munição de novo A gente tem que prender ele lá embaixo Eu não sei, galera Eu tô confusinho Não sei o que eu tenho que fazer Tá, cadê o policial, gente Ele saiu vazando Ele vazou muito, galera Ele desceu aqui embaixo Ele saiu correndo Ai, meu Deus Eu não sei o que fazer, galera Ele, o policial foi embora Ah, não Mentira Que ele foi embora Ele tem que tá aqui embaixo Ai, galera Ele tá aqui, ó Ele tá muito aqui, galera E agora Agora você precisa ajudar A polícia A prender o Mr. Mitty Tá, calma Policial Fica aí, palhaço Fica aí Que eu vou Eu vou dar um jeito aqui Eu vou salvar Ó, beleza Não, não vai pra mim Não vai pra mim não Não vai pra mim não Não vai não Sua besta É uma besta mesmo Gente, não é possível Não é possível É uma besta quadrada Tá, meu Deus Ele deve tá vindo O bicho deve tá vindo aqui Cadê, cadê? Cadê, galera? Cadê o bicho? O Mr. Mitty doido Ai, ele tá vindo Vem, 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 vem É que ele tá aqui, ó Prende esse cretino Prende Vai, pode prender Prende O porco, mano Aí, prende o Mr. Mitty Prende o porco Prende todo mundo, entendeu? Galera, fizemos o final Eu tremei todos, gente Meu Deus do céu Caramba Olha aí, gente Conseguimos Tchau, Mr. Mitty Fica bem na cadeia, tá? De like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí, galera Conseguiu Meu Deus, gente Eu não acredito Que vencemos